O Gladiadores voltou a campo neste último sábado contra o Rio Branco Cabritos. A partida foi realizada no estádio Manduzão e contou com o apoio da torcida. Hoje eu não estou podendo jogar, mas eu estou aqui passando um pensamento positivo para a equipe. Mesmo que a gente não queira, mas lá dentro a gente escuta bastante força da galera aqui fora. Isso anima mais, dá mais força ainda para a gente partir para cima. Mas a motivação não foi suficiente. O time Capixaba venceu por 40 a 3, mesmo depois de uma viagem de 14 horas de Serras, para o sul de Minas. Com a derrota em casa, o time Pouso Alegrense cai para a terceira colocação da divisão norte da Conferência Interior. A próxima disputa será no dia 17 de maio contra o bicampeão Corinthians Steamrollers, em mais uma partida em casa. Jogar com a nossa torcida a favor, quando a torcida está empurrando que nem foi no último jogo, foi importante isso. A torcida foi fundamental para a gente. Então a gente vai buscar realmente um resultado positivo agora, para a gente poder permanecer no mesmo local da tabela.